Hum, tá fumando Seja fácil, toma não Ela pôs É, vai passar o vídeo Que que é isso? Só aqui? Olha gente, só fumando Todo mundo Emoção aqui, todo mundo subiu na escada Olha só gente, que choque legal Tem muitas lojas aqui É, a rosa tem medo Cara, não posso ir olhando Não posso ir olhando Se os caras lá embaixo não dá vontade de pular Dá muita vontade de pular Se joga essa mão Você vai ficar bem É, siga no dragão, igual meu primo Os caras vão porque fazem pouco leve É, que choque no mute Eu tenho que entender o melhor de nada É Caralho, olha Tem mais coisa Vai, joga só Espera aí Ah, que eu tô fechada Caralho, olha Caralho, olha Caralho, você acha que eu vou fazer o curso para que a gente tem que ver? Não Bota aqui, bota o sombra Tá gravando ainda? Não tá funcionando as caras Caralho, olha 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 A gente encontrou o paraíso Você pode ficar? Tudo de boa Até alguém escutar a gente Porra, dá pra fazer muita coisa aqui, na moral Vamos ver como é que é lá Gente, que é isso? Gente, o marinho Tá tudo escuro aqui Gente, minha mão tá muito suja Caralho, olha Vamos lá lavar Estamos aqui em cima já Gente, dá pra subir mais Gente, dá pra subir mais Caralho, olha Tchau.